Oi gente, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu espero e desejo que você esteja muito bem, com muita saúde, com muita alegria, com muita gratidão. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus, dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho, um vídeo lindo, bem feliz, com muita energia, que a minha energia positiva encontre a sua e que façamos uma corrente do bem, um ajudando o outro a ter perseverança, a ter criatividade, a ter um trabalho rentável, não é mesmo pessoal? É isso que temos que fazer um pelo outro. E eu tô aqui fazendo a minha parte, compartilhando com vocês essa lindeza que eu vou começar a confeccionar. Tô aqui com uma base, com três bases, né, lindas, pra fazer um jogo de banheiro. Já tem vlog aqui no nosso cantinho, onde eu mostrei todas as bases que eu fiz, e eu vou iniciar por essa, tá? Que é o raio de sol, com esse rosa lindo da Barroco, e depois o gramado. Então, pessoal, tô aqui, ó, com uma base com três square, que ficou pesando vinte e sete gramas, tá? Aqui, duas bases com dois square, que cada uma ficou pesando dezoito gramas, já estão todas arrematadas, prontinha pra confecção. Aqui, eu tenho fios número seis, tá? Na cor verde água, e aqui, rosa médio. Vou fazer um jogo de banheiro, não escolhi o modelo ainda, e trouxe aqui pra vocês, pra gente começar juntinhas essa produção maravilhosa, tá? Lembrando que não é encomenda, eu estou fazendo pra que eu tenha peças prontas no meu momento vago entre as encomendas, eu vou ir deixando o jogo de banheiro pronto, tá bom, pessoal? Então, bora lá crochetar. Voltando aqui com o nosso vlog, dando continuação. Gente, eu passei toda a parte de verde na base, verde água, e eu tô fazendo o jogo de banheiro mais vendido da nossa querida Janine Freitas, tá? Eu optei por esse modelo, eu acho ele bem gostoso de fazer, não tem contagem de pontos, e ele é muito bonito, né? Todos os que eu faço, graças a Deus, eu vendo todos. Então, pessoal, eu trabalhei igualzinho passo a passo, até que eu tivesse dez pontos altos na última carreira, tá? A única diferença do meu trabalho pro da Janine é que ela faz separação de duas correntinhas, tanto na parte reta, quanto na oval. E as minhas peças são todas com uma correntinha, tá? Aqui tá o tapetinho da pia, ó. Ele fica até meio erguidinho aqui, mas depois fica perfeito, tá, gente? Então, ele é todo com uma correntinha de intervalo. Fiz aqui o tapetinho da pia, tampa do vaso, e o tapetinho pé de vaso. Tá bom, pessoal? Então, vlog atualizado, bem certinho aqui pra vocês. Eu amo fazer esse modelo. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse modelo, se vocês gostam também. E aí, se eu fizer alguma modificação de agora pra frente, venho falando tudinho pra vocês, tá bom? Então, bora lá crochetar! Oi, gente! Bom dia pra vocês, porque aqui pra mim já é outro dia e outro dia. Já faz alguns dias que eu iniciei esse vídeo e vim finalizar ele com vocês. Hoje, eu concluí com alegria, com amor e satisfação esse lindo jogo de banheiro, que é o primeiro, né, gente? Quem me acompanha aqui no cantinho já viu as bases que eu fiz de square. E este é o primeiro joguinho de banheiro que está saindo, concluído com sucesso. Gente, eu marquei tudo certinho. Vou falar pra vocês tudo certinho, quanto que eu gastei, quanto ficou medindo, quanto ficou pesando cada peça. E lembrando que esse aqui é o jogo de banheiro mais vendido da Janine Freitas, tá? Se eu esquecer de deixar aqui na descrição, é só vocês procurarem aqui na plataforma por jogo de banheiro mais vendido, que já aparece esse, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pras observações e quanto que eu gastei. Olha só, vocês lembram lá no início quanto que eu tinha desse barbante verde água? Me sobrou esse aqui e o rosa sobrou esse aqui, sobrou bastante ainda do rosa. Do verde água, gente, ó a colinha aqui, ó. Do verde água, pra fazer as três peças, foram 558 gramas, tá? Se vocês quiserem anotar aí, 558 gramas. Do rosa médio, pra fazer as três peças, eu gastei 217 gramas, tá? 217. Agora, vamos ver essas lindezas. Eu vou começar aqui, gente, pelo tapete pé de vaso, que é o tapete que eu mais gosto desse jogo. Eu acho que ele fica com o encaixe perfeito e ele fica muito bonito. É muito lindo esse jogo, gente. Ele é fácil de fazer, ele é rápido e ele é uma perfeição, tá? Vou erguer vocês aqui, pra vocês terem uma visão de cima. Olha só. Perfeito, né, gente? Não tenho o que falar desse jogo, ele é lindo demais. Tá vendo que perfeição aqui, ó? O encaixe aqui, gente? Então, vamos lá. De comprimento... Deixa eu ajeitar aqui o tripé. De comprimento, de lá até aqui, assim, ó, ficou com 58 centímetros, tá? E de largura, 43 centímetros. O tapete pé de vaso ficou pesando 250 gramas, tá? Olha que lindo, gente. Verde, água e rosa é uma combinação perfeita. E tanto faz o tom de rosa, tá? Se você é iniciante e tá começando agora nessa mistura de cores, Você pode usar o rosa médio, rosa pink, rosa bebê, aquele rosê também. Qualquer combinação de rosa que você usar com o verde água, fica lindo. E com o cinza também, viu? Fica perfeito. Qualquer tom de rosa. Então, ó, olha só, gente. Olha o caimento. Perfeito, né? Então, agora, vamos pra próxima peça. Todas as minhas peças estão arrematadas e etiquetadas, tá? Agora, a gente vai ver o tapete da pia. Olha só, pessoal. Olha o caimento dessas peças. Lembrando que foi todos confeccionados com o fio número 6 e agulha 3,5 soft da Círculo. O tapete da pia ficou com 63 centímetros de comprimento por 43 de largura. É um tamanho pequeno, pra quem tiver ouvindo esse vídeo, porém, pra banheiro é um tamanho ideal, tá? A não ser que o banheiro for um banheiro grande e aí já é uma encomenda que a cliente faz com a gente e que a gente aí tem que elaborar uns tapetes de pia, tapete pra saída de box maior. Mas, pra um joguinho convencional que você vai fazer pra pronta entrega, esse tamanho é o ideal. E eu te indico muito fazer esse jogo ou, se não, o que a gente tem aqui no canal, que é o Tapete Isa, tá? Que ele também é muito econômico e muito bonito. Então, gente, ó, 63 por 43. E ficou pesando 296 gramas. Vou erguer vocês de novo, pra vocês verem toda essa perfeição de pertinho. Olha só. Muito lindo, né, gente? Eu amo esse jogo de banheiro. Acho que as peças ficam bem bonitas e é um trabalho que você não tem que ficar contando, você não tem que ficar adaptando, porque ele bate tudo certinho. Eu disse no início do vídeo, né, gente? Eu trabalho com uma correntinha de intervalo, tanto na curva, quanto na parte reta. Eu prefiro frisar do que eu ter esquecido de falar. Depois aqui, pessoal, esses daqui eu também faço tudo com uma correntinha, tá bom? Uma correntinha de intervalo, não faço com duas. E o bico é igual o dela, tá? O bico eu não modifico. Então, agora, vamos pra tampa do vaso. A tampa do vaso também, pessoal, eu não sei se a minha tela é igual a dela, tá? Porque a tela eu faço de cabeça. Ó. A tela eu vou fazendo, eu não sei se a dela lá é assim, tá? Aliás, eu nem acompanho a tampa do vaso na aula dela. O único que eu acompanho é o tapetinho pé de vaso, porque às vezes eu esqueço a contagem dele. Mas o tapete de pia e a tampa de vaso eu já faço de cabeça. Olha isso aqui, gente, parece um tapete, né? De tão certinho. Todas as minhas peças com a minha etiqueta. Muita gente me pergunta ali, da onde é a tua etiqueta? Gente, essa etiqueta é aqui na minha cidade. A loja chama Imagem e Etiqueta, ou Etiqueta e Imagem, não sei. Não lembro certinho. Eu compro com eles, tá? Não sou patrocinada. Já tem muitos anos, desde quando eu fazia pintura em tecido, que eu compro etiqueta com eles, tá? E é etiqueta de cetim. De cetim não, de gorgurinho, ó. Você pode lavar, você pode passar. E aqui os furinhos é eu que faço com ferro de solda, tá? Ela não vem com furinho na lateral. Só que é uma economia bem grande, viu, gente? Bem grande mesmo. Eu comprei quatro mil e poucas etiquetas e não chegou nem quatrocentos reais, tá? Então, eu não sei o telefone, que faz muito tempo, mas aí é só vocês pesquisarem. E a cidade é São José do Rio Preto, tá? Eu não sei se é Imagem e Etiqueta ou Etiqueta e Imagem. Dá uma olhadinha no Instagram, que eu sigo eles lá no Instagram, tá bom? Então, gente, ó, informações da etiqueta passada pra ajudar quem precisa, que essa é a nossa função aqui na Terra, né, gente? Um ajudar o outro. Então, vamos lá. Tapete, é, tampa de vaso, cinquenta e quatro centímetros no comprimento, quarenta e três de largura. Beleza, pessoal? Tamanho ideal também. O total do nosso joguinho, eu esqueci de marcar aqui, gente, mas foi oitocentos e poucas gramas, tá? Não chegou a novecentas gramas as três peças. Eu acho econômico, porque é um jogo muito bonito. Não é um jogo que fica vazado, como a gente faz... A gente tem aqui no cantinho também o jogo de banheiro maravilha, que ele é feito com dois pontos altos aqui, um em cima do outro. Ele fica vazado, não é toda cliente que gosta. Por mais que é uma peça econômica pra gente, a gente tem que vender com preço econômico também. E não é toda cliente que gosta. Já esse joguinho aqui, ou o Isa, que tem aqui no nosso canal, que eu acabei de falar pra vocês, é sucesso de venda, gente. Vocês não erram nunca, tá? Esse aqui ficou pesando duzentos e oitenta e quatro gramas. E o total das três peças, oitocentos e algumas coisas, tá? Que eu já não me lembro mais. Sugestão de venda. De noventa a cento e vinte reais. Depende do material que você usou e do tempo que você leva pra fazer. Eu estou fazendo esses jogos à pronta entrega, tá? E mediante ao preço do barbante, porque o último jogo que eu vim mostrar pra vocês aqui, foi uma encomenda pra uma pessoa especial, muito próxima a mim. Então, eu dei um desconto, tanto é que no vídeo eu falei pra vocês, O que vocês acham? Eu fiz um joguinho assim com três peças, com o square separado, tá? Não foi junto assim, então ele gasta um pouco mais. E eu fiz um porta-papel. E como eu estou dizendo, essa cliente é muito especial pra mim, eu fiz as três peças e o porta-papel com lugar pra dois, por cento e vinte reais. Lembrando que era uma cliente muito próxima a mim, tá? Agora, pra pronta entrega, três peças eu vendo a cento e vinte reais, tá, pessoal? É um jogo muito bonito, eu trabalho com barbante de qualidade, e a gente tem que valorizar o trabalho da gente, tá? Não é um jogo estilo Mari, nem Maravilha, que ele é bem vazado e econômico. No Mari ou no Maravilha, esse tapete aqui, ele fica pesando em torno de duzentos e quarenta, duzentos e cinquenta gramas. E as outras peças também são bem econômicas. Então, tudo pra... Eu tô falando essas coisas pra quem tá começando agora, tá? Tudo você tem que calcular. E pra mim, Lia, o mais importante é o tempo de trabalho, tá? Porque o meu tempo, ele é valioso, eu trabalho com qualidade, com excelência, eu me policio muito nos meus pontos pra que eles sejam perfeitos, todos certinhos. E pra mim, isso vale muito, tá? Então, o meu joguinho, eu acho que tá num preço excelente, eu não tô cobrando demais e nem cobrando de menos. Pra mim, tá um preço ideal, porque cada rolo desse daqui, eu pago vinte e dois reais em cada um. Tá? E aqui na minha cidade, tá, gente? Que não é um barbante, assim, de extrema qualidade. Quando é fial, tem que cobrar um pouco mais caro ainda. Esses daqui não são fial. Esses daqui é uma marca que eu já tinha em casa, é Piratininga, esses daqui. E eles são bem mais barato que a fial, tá vendo? Aqui, ó. Eu limpo toda minha minha peça quando eu acabo de trabalhar com ele. Então, é dica que eu tô passando pra vocês. Se fosse com fial, que é a loja parceira aqui do nosso cantinho, né? Que é Aviamento Sil na Agulha. E quando eles me mandam, eu trabalho com fial. Esse jogo aqui, ele é cento e cinquenta reais, tá bom? Então, você tem que ver o teu material, você tem que ver teu tempo, você tem que calcular tudo pra colocar o teu valor. Esse aqui, como é uma sobra bem antiga, eu tô ainda, ainda estou cobrando cento e vinte reais. Mas se vocês fizerem pesquisa de preço, vocês vão ver que tem gente vendendo até cento e oitenta reais um joguinho desse. Então, cabe a cidade, cabe a região, cabe o teu tempo de trabalho e o teu material, tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Espero que você tenha gostado das cores, que você faça essa combinação, porque ela é muito bonita e sempre dá muito certo, tá bom, pessoal? Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida com saúde, com abundância, com prosperidade em tudo que você tocar, que você seja próspera no teu trabalho, que você seja próspera nas vendas, que você seja próspera de amor e, principalmente, de saúde. Que haja amor e saúde no teu lar pra todos da tua família. Eu desejo que o teu trabalho seja muito rentável, que você venda muito esse ano. Que Deus abençoe e consagre as tuas mãozinhas pra que elas trabalhem o tempo necessário, sem forçar o teu corpo, tá bom? E sempre, gente, com pensamento bom, com pensamento positivo, afasta o que é ruim, afasta problema, afasta conta. Vai tirando todos esses pensamentos e deixa entrar somente a luz e a paz do Pai. Porque assim você consegue ter uma vida tranquila e saudável, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho